Oração da manhã e para todo dia 14 de agosto de 2023, Santo Expedito, oração das causas urgente para você e seus entes queridos, amém. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas, desejamos uma ótima segunda-feira a você e sua família, iniciamos juntos mais uma semana de graças e bênçãos, e agradecemos a você por estar aqui mais uma vez nos acompanhando em oração. Irmãs e irmãos, que nesse primeiro dia da semana você seja fortalecido e abençoado pelo Senhor, que todos os seus projetos avancem e você tenha muitas realizações positivas, com certeza essa será uma semana muito produtiva e proveitosa. Nossa frase do dia é, sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais, de André Luiz. A disposição para ajudar sempre nosso próximo, nas coisas mais simples da vida, irá acrescentar luz em nossos caminhos, seguindo a vida com harmonia e tranquilidade. Faça aqui nos comentários o seu pedido de oração, oramos para que você tenha uma semana maravilhosa e feliz. Pedimos encarecidamente que você nos ajude se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo de oração por todos vocês e seus entes queridos. Durante alguns instantes, medite em silêncio e agradeça ao Senhor por mais essa semana que Ele nos concede para crescermos e ajudarmos nosso próximo. A seguir oremos por saúde, proteção e prosperidade. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança, para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos que eu possa, com a Tua graça. Oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Expedito Para causas justas e urgentes Santo Expedito Que pela disposição da Divina Misericórdia Fostes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade Dignai-vos vou ver um olhar sobre os que vêm implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade Intercedei, grande santo por nós, protegei-nos junto ao trono do Altíssimo e de Maria Santíssima Obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação E a graça especial que tanto necessito, se Deus quiser conceder-me Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade Mas agora choro e detesto-as com todo o meu coração E espero o perdão de sua infinita misericórdia Pela intercessão da Virgem Maria e com o vosso patrocínio Como prova de minha gratidão pela graça que imploro Vos prometo divulgar esta oração a todos os necessitados Assim seja, amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura e esperança nossa Salve A vós Bradamos Os degredados filhos de Eva A vós suspiramos Gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia pois advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro nos mostrais Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Mantra de segunda-feira Eu sou grata por este novo começo E por todas as oportunidades que ele traz Assim seja Mantra do mês de agosto Eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida A cada dia, sou abençoada com oportunidades para crescer e me tornar a melhor versão de mim mesma Eu abraço o presente e confio no futuro Assim seja Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 E para sempre Assim seja Amém Bem são das causas urgentes Senhor Deus Te apresentamos aqui todas as causas urgentes das irmãs e irmãos que oram conosco Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará Assim, peço que vosso verbo se manifeste em nosso favor Atendendo as graças que tanto necessitamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Agora sua vida está protegida, saudável, em paz, felicidade, e prosperidade, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se, perfeitamente bem Assim seja Amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas E receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso Nós oramos por você Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém